O chassi do caminhão de leite 52 é forte, mas não tá reto. Tá bem torto. Então a gente vai ter que fazer um corte e nivelar. Muito bem. Beleza. Agora o John vai usar o maçarico pra cortar o chassi. Bem onde a gente marcou. Depois de fazer esse corte, nós podemos nivelar a parte de trás do chassi. Vamos torcer pra tudo ficar certinho e nivelado. Se não ficar certo e reto, aí a gente vai ter que fabricar um chassi novo. Esse chassi vai ficar reto. O chassi vai ficar reto? Isso aí? Enquanto o Rudy segura o nível, eu ajusto o macaco até o chassi ficar alinhado de ponta a ponta. Pode subir mais. Quando nivelar? Um pouco mais. A gente solda as chapas de reforço e o chassi deve ficar firme. Tá olhando com o olho bom, né? Tô sim. Parece bom, parece centralizado. Eu acho que o chassi tá reto agora. Eu falei que ia dar certo? Ficou bom. Suspensão? Vamos lá. O Rudy e o Johnton pré-montando a suspensão a ar no caminhão e estão abrindo um vão no chassi pra poder socar esse negócio no chão. O vão tá pronto. A solda tá completa. Pra fazer a rodagem dupla, precisa aumentar os vãos de rodas, os paralamas e o eixo traseiro. Pode subir um pouco. Sobe. Isso. Aham. É isso que vocês querem? Vocês querem que eu monte? Tem pernas de pau aí? É claro que eu tenho. Valeu. Valeu, cara. Obrigado. Pega esse lado. Com o vão pronto, nós vamos levantar a traseira e testar a suspensão de quatro pontos no eixo mais largo. Pega o braço de suspensão. Cara, o assoalho continua no caminho. A gente vai ter que arrancar toda a estrutura interna pra poder chegar no assoalho. Tem que arrancar de qualquer jeito. Tá cheio de ferrugem, cara. Então... Sério? A gente vai cortar tudo até aqui. Vamos arrancar essa parte toda. Tem que arrancar as laterais primeiro, porque fica em cima do assoalho. Sem as laterais, nós podemos cortar o que der do assoalho. Oh, não arranha o carro do cara. Eu arranhei. Cuidado. Roddy, você pode jogar isso aqui com o resto da sucada, por favor? Eu vou pegar a empilhadeira. Tchau, tchau. Tchau.